Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sonhozão no rosto, pois voltei pra São Paulo, voltei pro nosso cenário lindo, maravilhoso, voltei pra minha casinha, que eu senti tanta sua falta, e o principal. Voltei pra cidade com mais opções gastronômicas do Brasil, ou seja, o paraíso pra este canal maravilhoso. E falando em opções gastronômicas, com certeza você aí já ouviu falar da WeCoffee, que é aquela cafeteria que tem em um bairro chamado Liberdade, aqui em São Paulo. Eu, inclusive, levei vocês lá, mostrei o ambiente, mostrei como é feita as comidas, mostrei o cardápio, mostrei tudo, e agora eles simplesmente têm um cardápio de croissants. Mas, assim, vocês não estão entendendo a quantidade de sabores muito, muito, muito diferentes que tem de croissants. E é claro que Carol Brasolim, que prova absolutamente tudo de novo que tem neste Brasil, está aqui hoje pra provar todos os sabores de croissants da WeCoffee. E eu já avisei, né? Mas eu aviso de novo. Tem uns sabores muito, muito, muito diferentes. Então, antes de eu mostrar pra vocês, porque são várias sacolas e várias caixas, eu vou pedir uma coisinha bem basiquinha. Deixa seu like. É aqui embaixo, é rapidinho, não custa nada e é muito, muito, muito importante pra mim. Além disso, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Se tem algum restaurante que vocês têm curiosidade, eu vou provar ou eu peço aqui em casa. Enfim, o desejo de vocês é uma ordem neste canal maravilhoso. E não esquece de se inscrever no canal, que tá tendo vídeo todo domingo, terça e quinta, com muitas guloseimas, várias provas, melhor versus pior, mais barato versus mais caro. Gente, para tudo! Vocês têm noção do tanto de croissant que tem aqui? Cada sacola tem duas ou três caixas e os croissants são gigantes. Bom, vou mostrar um por um pra vocês, porque eu mesma tô ansiosíssima pra conhecer os sabores. Observem comigo. Aqui temos um croissant de bacon, temos um croissant de salame, temos um croissant de amêndoas com chocolate, temos um croissant yuki sangue, eu não sei falar, mas tá escrito aqui. Temos um croissant de pistache, temos croissant crisperly, que é tipo um crispezinho. Temos croissant de baunilha e eles também mandaram esse Danish cereja, esse Danish morango e esse Danish que é com chocolate e cacau. Então vamos ao que interessa, meus amores! Bora provar todos os croissants da WeCoffee. Eu não sei por onde começar, juro, tem muito sabor e todos parecem incrivelmente maravilhosos. Eu tô olhando pro lado porque eu coloquei eles todos aqui do meu lado. Acho que eu vou começar pelos salgados, pra dar aquela forradinha no estômago, pra depois descer os doces. Então, vou começar com este de salame. Eu amei que ele vem numa caixinha muito fofinha. Ó, tchan-tchararã! Aqui temos o croissant de salame. Vem salame, isso é tomate? Tomate, púcula, queijo, tudo dentro de um croissant. Tem um creminho aqui, que eu não sei se é queijão ou o que que é. Mas, já vou saber, porque vou provar. Nossa, que maravilhoso! É um sando bom! Ele é saudável, né? Porque tem púcula, tem um tomatinho, tem uma saladinha. Aí, é uma maionese que tem dentro. Eu vou tirar o tomate, que eu não sou obrigada a ficar comendo tomate. Eu não gosto, né? Até porque daí, isso deprecia as coisas, na minha opinião. Hum, muito bom! Muito recheado! E o fato de ser a massa de croissant, dá um tchan, sabe? Nossa, achei maravilhoso! Maravilhoso mesmo! Vou comer depois de lanche da tarde, porque senão, se eu comer agora, né? Eu não vou conseguir provar os outros. Então, agora, vamos para bacon. Ele também é um croissant salgado e bem recheado. Esse aqui chega a ser pesado de tanto recheio. O que temos aqui? Queijo, aparentemente um ketchup. Tem uma alface aqui embaixo. Bacon e tomate também. Quem ama tomate, se diverte. Hum! Hum! Nossa! Conseguiu ser melhor que o de salame. Meu Deus, que... Nossa, que delícia! Hum! Hum! Juro! Ele é mais fortinho, né? Óbvio, porque o bacon, ele é mais forte. Mas ele é muito mais saboroso. Hum! 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 Divino! Sério! Amei! 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 Olha, ele é super recheado. E mais uma vez, eu repito, o fato de ser um sanduíche dentro de um croissant, dá uma experiência diferente, sabe? A massinha do croissant, óbvio que não é um croissant doce, né? É um croissant salgado. Nossa, é muito bom. Chocada. E bonito, né? Olha só que croissant bonito. Todo certinho, assim. Muito lindo. Muito lindo! Agora, eu vou provar esse, que chama yuksang. Yuksang, ele aparentemente tem uma alga em cima. Olha. Vocês conseguem ver? Como vem lá do bairro da Liberdade, acredito que seja uma alga mesmo. Não consigo identificar. Hum! Gente, olha o tamanho desse croissant. Fiquei olhando pra ele, eu falei, gente do céu, vai me atacar. Olha isso! Ele é muito grande. Muito alto. Hum! Muito bom também. Ele tem tipo uma farofinha salgada em cima. É um gosto bem diferente, né? É um salgadinho, assim. Gostoso. Gostei muito. Me surpreendeu, pra ser bem sincera. Gostei. Agora, para as formigas de plantão, como Carol Brasolim, começaremos os doces. Vou começar por esse aqui, que tá aqui por primeiro. Eu achei ele tudo pra todos, tá? Olha, gente, o tamanho desses croissants. É tipo do tamanho do meu rosto. Tudo bem que eu sou pequena, mas realmente eles são gigantes. Esse aqui tem um crisp aqui. E eu fiquei muito curiosa. Na realidade, eu acho que eu vou cortar ele, pra entender se ele tem recheio. Meu Deus. Gente, estão entendendo? Olha isso! Gente, ele é todo recheadão. Ai, que delícia! Nossa! Nossa! Esse crisp deixa um crocante em cima. Nossa! Hum! Muito bom! E o mais legal é que a massa também é de chocolate. Então, quando não pega recheio, mesmo assim, tem sabor de chocolate. Hum! Adorei! Adorei! Além de lindo, você é incrível também, viu? Amei! Observem o tanto de recheio. Meu Deus! Nossa! Hum! 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 Meu Deus! Isso não é um crocante, isso é um sonho. Ah, ah, ah! Que piadista! Gente, juro! Hum! Muito bom! Olha isso! Muito, muito, muito recheado. Ai, que delícia! Hum! 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 Amei, 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 amei. Achei ele sensacional. Mas este preferido pode mudar, porque vocês sabem que se tem uma coisa que eu amo nessa vida, essa coisa é pistache. E esse é nada mais, nada menos do que um croissant gigante de pistache. Vou abri-lo igual aos outros pra ver se tem recheio. Tem! Tem, tem, tem! Ai, que feliz que eu sou! Hum! Olha, ai, meu Deus! Nossa Senhora, tô salivando só de olhar. Eu amo pistache, coisas de pistache. Meu Deus! Nossa! Gente, que maravilhoso! E ele é o pistache pistache! Ele tem o sabor do pistache mesmo. Não é aquele doce de pistache, sabe? O pistache, ele é um pouquinho mais amarguinho, né? Nossa! Hum! Eu tô me sujando toda. Hum! A ceninha pra vocês. A ceninha pra vocês. Meu Deus do céu. Juro. Tudo pra mim. Eu amei demais. Sabia que poderia ter um campeão. Pra mim, pistache e o de baunilha. O de baunilha, meu Deus do céu, ele é incrível. E aí, já que eu ia fazer o vídeo de croissant, eles me mandaram também esse Danish cereja. Ele é basicamente uma massa de croissant, né? Ele é muito parecido. Olha, ele também tem a massinha folhadinha aqui. Esse é o de cereja. E ele tem um creme. Nossa! Meu Deus, que creme bom. Hum! Que delícia! Hum! Maravilhoso! Juro! Vou comer uma cerejinha. Hum! Nossa, docinha! Nossa, achei muito bom isso. Muito bom mesmo. Ele é menos doce. Comparado, por exemplo, ao croissant de baunilha, ele praticamente nem é doce. Ele é mais ameno, assim, sabe? Mais neutro. Mas eu gostei muito. Esse creminho é uma delícia. E também temos o Danish de morango. Que no caso... Ah! Caíram os morangos aqui dentro. Vamos lá. Nham, nham, nham. Hum! Hum! Esse creme tem gosto de Nesquik. Meu Deus, que delícia. Vou comer com moranguinho. Hum! 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 Olha, ele também é lindo por dentro. Ele é uma massa bem folhada, bem croissant. Croissant mesmo. Aqui dá pra perceber a semelhança deles. Nossa, é muito bom. Muito bom também. Amei. E pra finalizar, temos esse Dirty Bun. Gente, eu não provei um croissant. Eu pulei o croissant. Que eu mais queria. Eu deixei por último. Ok. Vou provar esse aqui e depois finalizamos com sucesso com o croissant de chocolate com amêndoas. Ai, meu Deus. Enfim, aqui temos o Dirty Bun de chocolate com cacau. Esse aqui eu vou fazer uma sujeira. Ah, não. Nossa senhora. Gente, olha o tamanho disso. É muito grande. E ele tá derretidinho aqui nas laterais. Olha. Nossa. Nossa. Meu Deus, bom demais. Bom demais. Nossa, tá derretidinho, juro. Pra mim, chocolate derretido é a melhor coisa do mundo. Hum! 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 Meu Deus, mentira que tem recheio ainda. Caraca, tem um recheião! Hum! Como é que eu vou mostrar isso pra vocês? Tô muito suja, não tô conseguindo segurar o negócio. Vocês tão vendo que ele ainda tem recheio. Tá vendo? Tem um recheio de chocolate ainda por cima. Não vou conseguir chegar ali no meio porque eu vou me sujar demais. E eu também não vou conseguir abrir porque... Vou fazer um estrago aqui. Nossa, gente, eu tô apaixonada nesse negócio. Juro, olha. Ele é uma massinha folhadinha. Hum! Nossa! Muito bom. Muito bom, porém tem um lencinho umedecido por perto. Hum! Gente, o que é isso? Parece uma criança de três anos comendo. Nossa, eu tô apaixonada. Juro. Que maravilhoso. Hum! 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 E agora sim, vamos finalizar com o choco amêndoas. Nham, 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 tá? Que misturaram chocolate e amêndoas. Coisas que eu simplesmente sou apaixonada. E ele tem várias camadas de amêndoas. Olha isso. Nham, 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 nham. Um 360 pra vocês se deliciarem aí. Que eu vou me deliciar aqui. Nurururu. Vou pegar desse lado que tem mais amêndoas. Hum! 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 Eu vou abrir ele. Pra não fazer tanta bagunça que nem eu tava fazendo nos outros. Olha, ele também é recheado. Gente, eu fico chocada com a altura desses croissants. Eles são muito altos. São muito deliciosos, juro. Que maravilhoso. Hum! 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 Muito bom. Olha essa ceninha que tudo... Nossa, delícia. Hum! Hum! Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag croissant que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!